Nós vamos entregar os postos de San Nicolás que agora vamos renovar completamente. Nós vamos entregar a renovação dos postos de aeroportos, conhecidos como post-Oscar, para o ano 23 e 24. Nós temos que facilitar e equipar e operar tudo para melhorar o serviço com o branco e a Lodona. Isso é algo que nós nos esquecemos de melhorar, sim. E, porém, nós temos que aplicar também. Nós temos deseado um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia e um bom dia. Nós vamos para o ano 23, um pouco mais positivo, com o qual eu estou chegando atrás.